Vovô, então na sua vida assim você já ajudou muita gente em diversas coisas? E ó, você gosta de ajudar as pessoas? Eu gosto. Gosta de fazer de bom coração. De bom coração. De bom coração, diz de maria. Porque se for pra ajudar com maldade, então... Não tá ajudando. Não tô ajudando, tô atrapalhando a vida da outra pessoa. Não, 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 triste, maria. Vovô. A gente tem que fazer um favor pros outros, faz de coração. É, de coração. Vovô. E ó, não quer pão? Não quer pão, não? Não, agora não. Agora não quer. Ó, deixa eu te falar, avô. E se você pudesse ajudar mais pessoas hoje, você ajudaria? É lógico. Ajudaria? Ó. É? Se eu puder ajudar outras pessoas, eu ajudo. E você tem alguma, alguma vontade de fazer pras pessoas todas? Tem algum, algum sonho assim que você queria fazer pra todo mundo? Não, fazer pra quem precisa. A pessoa precisa da gente, pede um favor, a gente faz. E faz de bom coração. Opa. Faz de bom coração. Ô. É isso aí, vô. O importante, vô, é sempre fazer de bom coração, né, vô? Vovô. O importante é sempre fazer de bom coração, né? É. E você tem a consciência limpa. O que que é isso? Consciência limpa? É. Você não fazer maldade pros outros. Essa daí, então, você tem a consciência limpa. E eu preciso estudar e o que que eu vou fazer. E aí, você não fazendo maldade pros outros, você tem a consciência limpa. Perfeita. Ah, é. Eu vou deixar tudo adiantado, porque se não chega no dia, você não dá pra conversar. É. Vô. Sempre é muito importante ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas. É muito importante. É. E você gosta de fazer isso com amor, com coração? De coração. Tudo que eu fizer pros outros é feito de coração e não com mal intenção. Muito bom. Muito bom, vô. Ó. Ô. Ô. A vida passa muito rápido pra gente não ajudar as pessoas. Tem que ajudar as pessoas. Opa. Enfim. A hora que você precisa de uma pessoa, isso te ajuda. Então, quer dizer que um... Que isso aí é uma coisa muito boa. A hora que você precisa de uma pessoa, a pessoa te ajudar também. Isso aí é bom. Da mesma forma que você ajudou, você já foi ajudado? Já. Bastante. Opa. É mesmo? Isso é bom demais. Bom demais. Esse é o vovô do Brasil, pessoal. O vovô... Fala mais baixo, vai. O vovô que sempre ajudou muitas pessoas. Sempre fez muitas coisas boas pras pessoas. Esse é o nosso vovô. Obrigado. Obrigado.